Então, bom dia a todos, boa tarde quase. Eu venho a falar acerca das principais novidades acerca do arquivo .pt. Recapitulando, para que é que serve o arquivo .pt, para quem ainda nunca utilizou? Já agora, quem é que nunca utilizou o arquivo .pt? Ok? TPC, experimente utilizar, ok? Basicamente, para que é que serve? Serve para pesquisar páginas do passado, da web, desde 1996. Portanto, basicamente, qualquer pessoa pode ir ao arquivo .pt e se houver, por exemplo, o endereço da página que quer ver, pode escrever inl.int e consegue ver todas as versões desta página que foram guardadas ao longo do tempo. Ao clicar numa destas versões, podem ver como é que a página era àquela data. Por outro lado, se não souberem o endereço da página do passado, podem simplesmente pesquisar por um conjunto de palavras, por exemplo, inl.braga, e conseguem encontrar páginas do passado que continham estas palavras neste caso. Podemos, assim, fazer viagens ao passado e ver, por exemplo, como é que era o site do ENL em 2009. Portanto, para o ano, quando o ENL comemorar 10 anos, poderá mostrar também esta página como um exemplo da evolução ao longo do tempo desta instituição. Nós estamos sempre a recolher a informação da web e a criar coleções. E o ano passado foi ano de eleições. Então, nós lançámos um apelo à comunidade para nos ajudar a identificar sites relacionados com as eleições autárquicas, para nós conseguirmos identificar estes sites e guardarmos e produzarmos espaço para acesso futuro. Tivemos bastante adesão e conseguimos, então, recolher cerca de 2 milhões de trecheiros, de cerca de 14 mil websites, que originaram uma coleção de 366 gigabytes que documentam as eleições autárquicas do ano passado. A informação está sempre a aumentar, portanto, cada vez temos mais informação e estes números que eu apresento estão sempre desatualizados. Portanto, neste momento, quando eu fiz o slide, tínhamos 4.800 milhões de trecheiros. Agora já temos mais de 5 mil milhões de trecheiros, oriuntos de cerca de 13 milhões de sites. E continuamos sempre a trabalhar para desenvolver novos serviços. Como foi dito na apresentação anterior da professora Maria Fernanda Rolo, não adianta só guardar a informação. Preservar implica também dar acesso ao longo do tempo. E nós temos alguma informação que às tantas não conseguíamos apresentar. Então lançámos uma nova versão do nosso software e podemos ver aqui neste exemplo o site do lado esquerdo. A página do lado esquerdo não apresentava as imagens dos aviões e depois de lançarmos esta nova versão, a página começou a ser apresentada de uma forma muito mais completa. Ou seja, a informação estava arquivada, mas não estava acessível. Com esta nova versão melhorámos bastante o sistema. Hoje em dia também é muito importante nós termos acesso aos serviços que queremos em qualquer lado, através de qualquer dispositivo. Então lançámos uma interface responsiva para o arquivo.pt e em paralelo começámos também a preservar as versões móveis dos websites. E desenvolvemos também um protótipo, pesquisa de imagens sobre o passado. Ou seja, este é um protótipo, não é um serviço ainda, mas a nossa ideia é no futuro próximo conseguir também pesquisar por imagens do passado. Temos aqui também um projeto novo que chama-se Robustify. Basicamente para o que é que isto serve? Numa frase para acabar com os links quebrados nos sites. Ou seja, vocês só têm que adicionar uma linha de código numa página e se por acaso um link ficar quebrado nesta página o utilizador será redirecionado para a versão arquivada desta página. E temos um serviço novo, que é o Memorial do Arquivo Fundo.pt. Ou seja, ao longo da vida das organizações são criados muitos sites e às páginas tantas já temos sites que não são atualizados, mas por outro lado não podem ser desligados. Ou seja, são um grande transtorno porque os sites são atacados, mas por outro lado já ninguém está a usá-los e estamos ali naquela indecisão se desligamos o site ou não. Então, a solução que eu trago para vocês hoje é enviem este site para o Memorial do Arquivo Fundo.pt. Ou seja, nós guardamos o site por vocês, vocês não têm que se preocupar mais com isto e até podem manter o endereço original. Se quiserem ver isto a funcionar, experimentem visitar o site da UMIC. Formação e disseminação, outra vertente muito importante do Arquivo Fundo.pt, portanto, dá formação e disseminar o serviço. Podem-se ver mais acerca das nossas ações de formação gratuitas em arquivo.pt barra forma. E o ano passado tivemos um projeto muito interessante em que financiámos três investigadores de três áreas que se chamou Investiga21 e teve uma imensa produção, vídeos, relatórios. Podem-se ver mais acerca destes projetos ou do resultado destes projetos em arquivo.pt barra investiga. Fizemos também o nosso primeiro evento em que tivemos convidados nacionais e internacionais e que os participantes mostraram-se bastante satisfeitos. E tínhamos como meta para 2017 70 mil utilizadores. Eu tenho o prazer de celebrar convosco que atingimos os 100 mil utilizadores no ano passado e ainda só estamos no começo. O mais importante de tudo, Prémios Arquivo Fundo.pt 2018 São projetos basicamente que usem o arquivo.pt como principal fonte de informação sobre qualquer tema. Podem concorrer em equipe ou individualmente. O primeiro prémio são 10 mil euros. Vale a pena. Divulguem pelas vossas comunidades. Esta é a agenda para amanhã de manhã. Se tiverem interesse no arquivo.pt, por favor, ou por favor, venham à sessão, porque eu acho que vai ser mesmo muito interessante. Se não puderem vir à sessão, nós temos a nossa lista de e-mail que usamos para divulgar outros tipos de ações que nós fazemos. Está uma folha lá fora. Eu vou também deixar esta folha. E resta-me agradecer a vossa atenção. E usem o arquivo.pt